Eu acho que o Cid... Aparece ai pra tu? Oi? Aparece pra tu ai né? Aham O meu fica dando erro cara, eu boto pra coisa ai e dá erro É Pô, aqui eu acho que eu já fiz Tch 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 O que é isso? O cara é um chato, tá louco? Se eu fizer isso aqui alguma vez, Negai? Hã? Se eu solto aqui já fizer isso? Vou ver? Não, não, eu não consegui fazer não, porque o maluco teve que sair. Eu comecei a fazer, aí perdeu umas duas vezes, porque o moleque tinha que ir por baixo. Aí acabou que eu saí. Mas só foi o comecinho mesmo. Mas só foi o comecinho mesmo. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pensei que fosse tudo que tivesse subido. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Puts, voei longe, não tava nem na mira do cara. Caraca! Puts, voei. Morreu. Ah, demora assim pra morrer. Morre, puta que pariu. Não vai morrer não, cara. Tomou, hein. Caraca. Não sei se ele tivesse tomado. Eu acho que ele ia atirar primeiro. Ficar atirar primeiro não inspirou por soco que você falou, né? Mano, ele tá quase morrendo. E aí, morreu. 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 E aí, chegar perto já pra... Pra usar... É longe o negócio agora? É. É. Vamos lá, vamos lá. A gente não vai perder o que é isso. A gente vai perder o que é isso. A gente vai perder o que é isso. O que é isso? 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 Fica escondido! E aí E aí E aí E aí A família entrou! A família entrou! A família entrou! A família entrou! Ah, é? Nossa! O que? Fez vida falsa! E, cara. Doce! Cicra! Keep it up! Of course! O que? Não, não, tem os... Eu matei. Onde ele... Matou ele? Eu matei aqui. Não, o boss não. Porque ele dá muito... Ele dá muito dano, mano. Ele é forte. Tô morrendo já. Tô morrendo já. Na hora que ele ficou parado eu te atirando. Eu matei ele aqui, pô. Ele ficou parado te atirando. Eu lasquei um monte de sniper nele. Um paradinho, pô. Devemos estar prontos para detê-los. A família entrou agora, agora aí, né? Não. Chama ele aqui para o grupo, que eu acho que eu tenho ele. Deixa eu ver aqui. Chamei ele aí. Aí ele entrou aí. Ah, aquele moeda estranho. Estranho? Nossa. Eita, nossa. Fala aí. Fala aí. Beleza, mano? Bonzinho, hein? Chegou no finalzinho aí, né? Ai, eu caí do esquadrão. Ou... ...degar. A gente entra de volta. Oi, voltou aí? Ah, a internet dele tava bugando aí, tava dando uns... Tava meio estranho aí. Se eu peguei? Ah, sim, sim. Eu tenho que ver... Eu tô dando uma melhorada nas armas aqui, a armadura depois dessa. Eu caí da line, né? Do jogo, do jogo, do jogo, né? A big guide, a big guide, a família vai ficar online até mais tarde? Vai ficar online mais noitinha, hein? É, eu preciso da... Se tu puder me ajudar lá pra... Abrir o portão do Atheon lá, do câmbio de cristal. Ah, só três pra iniciar aí. Vai eu, brinque, o de guide tem luz baixa, não dá. Não, se... Sim, mas é... Mas vem uns minotauros lá, muito difícil, ele não vai conseguir, não. Então, vamos tentar. Ô... Ô, de guide, tem... Puxa aí, rapaz. Doze o quê? É... Doze, doze, escopeta. Se eu tenho? Não, eu não gosto de jogar com o escopeta, não. Por quê? Faz o seguinte, é... Me passa o ingrâncio aí do esquadrão, que eu vou colocar lá. Ou eu passo pro família aí, não sei. Passa pro família que tá melhor, internet, ele tá melhor. Me passa no AT1. Aí eu foi meleiro e isso, no AT1, não faltam. Mas pode ser, só pra eu pegar energia, né? Pra eu abrir o primeiro baú ali e ganhar energia. É... Vai, vai levando pra lá que eu vou atender aqui, meu padrasto rápido. Rapidão? Já voltei. Vocês gostam de jogar escopeta, né? Eu não curto muito, não. É, quando aparece escopeta... É... Quando aparece escopeta, eu deleto logo, entendeu? Eu não curto muito ficar, não. É, é verdade. Ah. Ah, ela é escopeta, mas é automática. Ah. Ah, sim. Quem é que vai puxar aí o... O coisa aí? Como é que faz? Clicar no seu personagem? Deixa eu ver, inspecionar aqui. Caraca, não tem nada escrito isso. Ah, tá aqui. É, ah, promover para líder. Ah, tá. Foi? Foi? É o quê? Ué, vê aí. Vê aí, ass... Bora. Eu catei. E lá é essência... Não, não, mas só... Porta ali, pô. Cada um... O Rodrigo estava jogando ainda há pouco. Agora ele está... Não, é, mas não... Não é para completar o A1, não, pô. Só para... Para a gente fazer o... Fazer a primeira parte... Fazer a primeira parte ali mesmo. Só abrir a porta, pegar o primeiro bolo. E deu. Aí, vocês esperam ali rapidão que eu vou entrar com o meu titã ali para pegar o bolo também. Lorde dos Lobos, cara. Cara, eu não sei o que te competece. Coloca essa aí ou essa aí para eu ver. A dos Lobos aí. Ah, sem honra dos Lobos. Ah, eu tenho, eu tenho. Essa aí é boa, hein. Cada bandeira de ferro eu não usei, não. Tá, vamos ensinar aqui para o D-Guide. D-Guide, vem cá. Então, é o seguinte, D-Guide. Tu vai cuidar de uma área... Que tu não pode, de jeito nenhum... Deixar... Entrar ali, ó. Tá ali, ó. Entrar nesse círculo. Tá vendo esse círculo aqui? Aham. Tu vai ficar em cima dele e ele vai abrir uma... Mas pira branca, ó. Tá vermelha por causa que ele entrou. Ele não pode... Entrar. Deixa eu ficar aqui. É... Fica aqui, ó. É. Não, tu vai lá no meio. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no meio. Cheguei. Nossa, eu não tô morrendo, mano. Mentira. Vem cá, D-Guide. Cadê? Eu tenho que ir junto com vocês aí? É, vem aqui comigo. Eu vou te falar que tu vai... Que vai dar tal parte. Que tu vai ter cuidado. Ó, tá vendo que eu espiro? Tu vai ficar nela e não... Ela sumir. Traduzindo, vai vir uns vex. E não sabe que não pode ficar aqui. Entende, ó. Mate ele, ó. Aí entrou, ó. Não pode, entende? Ó. Abaixou, entendeu? Aí fica de doze, sei lá. Uma arma boa tem aí pra não deixar ele entrar. Até a porta abrir. Aí o família vai... Beleza, beleza. Tá de mar. Ali eu vou cuidar de um... Olha, filho, só que vocês me notaram isso mesmo e me mataram. Então tem que fazer de tudo. Mas eu posso sair, não pode? Pode, pode sair. Só não pode deixar eles entrar. É só isso. Ó, tem um imparei aí. Como eu tô vendo ele aqui, ó. Ó, tem um imparei aí. Tá, eu vou usar essa luz abaixo pra matar ele. Ou as armas? Tá. Deixa eu ter mais uma doença aqui pra ficar junto com o derrame aí. Deixa eu ter mais uma doença aqui pra ficar junto com o derrame aí. Deixa eu ter mais uma doença aqui pra ficar junto com o derrame aí. Deixa eu ter mais um imparei. Deixa eu ter mais um imparei aí. Deixa eu ter mais um imparei. o caralho morri de novo é muito forte não dá pra fazer com a cruz não eu estou muito sedoso dentro do mato ele rapidinho vai lá verdade vai lá para o seu lugar lá lá para o meio de trocar de arma aqui essa arma aqui não dá não é duroso cara mesmo não gostar de usar pode usar eu não tenho eu não tenho não tenho não tenho cuidado meio aqui só vê que está indo um minotauri para o lado do pegar uma beleza to indo aqui já para o ponto aqui é o daqueles que ele vem até por trás tá olhando daí família a gente não tá aqui eu acho que eu matei até o do coiso nem Caralho! Saiu 3 minotauros aqui! Nossa! Porra! É! 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 Pode ir! Ah, mano! Entendendo com os bichos, cara! Mentira que eu tô morrendo! Morreu? Morri! Eu tô acostumado mais a com o titã, cara! Todo mundo fraco! Não! Caralho! É! 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 Caralho! Isso aqui tá bravo! É! Não! É! Não, 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 não vai dar pra fazer não Nem, eles devem continuar Porque tem que ficar os três Os três ligados, branco, assim É, os três brancos tem que ficar ligados Só que não dá, os Vex estão matando rapidinho Olha isso, cara O meu eu matei, só que O meu tá aberto aqui Olha, esse pedido tá se formando, né Tá ajudando um coisa aí Olha, o degaí, o família, lá não tem o família Tá, peraí Tá, peraí Tá, peraí Tá, peraí Depois é só Ver eles de longe assim, sair pra eles O que ela tá comendo aí, Kaique Fala aí Pô, cara, não sei Eu tô jogando com o caçador, né Não posso, mãe Eu tô jogando com o caçador E aí Esse bloqueio deles é que é foda Vai, o que que aconteceu aqui? Ele sumiu, né Ele sumiu, né Sumiu muito Para de crença aqui Cadê? Cadê vai esperar aqui? Não, não, não Vem até aqui embaixo Pode vir Ah, tá Ele vai passar Ele vai passar reto Caralho, me perdi aqui Eu tô jogando na minha frente E aí, gente Só vou trocar de personagem De quem é aqui não Estava no hardware Não faço o cano de cristal aí Não faço Eu só preciso de energia ascendente Eu catei uma arma, cara Que tu consegue matar uns cavaleiros Aí eu tenho que matar tanto de escravo Que ela se transformar em lendária E pra transformar em exótica Eu preciso Dessas energias ascendentes E dar a essência de croque Aí eu consegui ontem A essência de croque Só falta ninja ascendente Vai Apertar o que? Beleza, fala aí Direito? Beleza, vai Uma dança diferente, porra Vai Vai Aí, tá gravando isso aí, mano Porra, tu fala já depois, porra Ah, então deve ser Vai, eu e ele juntinho, olha lá Ah, moleque Ah, ficou mesmo Tenta pegar junto, tenta pegar junto, vai Ah, é E aí, olha ali, mano Que eu pegar? Que porra é essa? Backstreet Boss, cara? Então, mano Olha ali Ah, ficou da hora Ah, ficou da hora, hein Ficou o meu Vou chamar alguém aí pra ver É, vou ver se... Vou chamar uns aí Pronto, eu preciso fazer com o caçado, cara Não dá, o cara tá fazendo Coisa lá Esperar o Brinque entrando Ele vai topar fazer Mas bora continuar Só mostrar aí Pra o The Guide Ah, cai, mano Ai, cara Esse internet Não, minha Não é ruim assim não, cara Só que não sei Que deu que... Quem tá pagando Ué, caiu Ah, caiu de novo, mano Eu Duas vezes já Na torre lá Não, não Deixa eu baixo Eu vou ali Na torre Eu vou fazer Bora fazer uma missão aí Depois lá Eu vou lá